E aí pessoal, estamos aqui para mais um probleminha de geometria espacial, um probleminha eletrizante, acho que você vai gostar muito desse problema, mas para isso a gente vai começar lendo o enunciado, tá bom? Olha lá, a diagonal de um retângulo mede 12 metros e forma um ângulo de 30 graus com plano alfa. Se um lado de 8 metros desse retângulo está em alfa, qual é a área da projeção dele sobre alfa? Então vamos tentar entender aqui na figura o que está sendo dito. Muito bem, eu fiz um esquema, olha só, o retângulo é esse aqui, ABCD, muito bom. A diagonal mede 12, qual diagonal? AC ou BD? Ah, você não vai cair nessa armadilha, as diagonais de um retângulo são iguais, então tanto faz, mas aqui no meu desenho eu vou traçar a diagonal AC, ok? E o plano alfa, só para insinuar que ele existe, eu vou fazer a borda aqui, um pedacinho aqui, olha o plano alfa, tá bom? Aqui A linha é a projeção do A sobre alfa, B linha é a projeção do B sobre alfa. Muito bem, como é que eu marco, bom, a diagonal mede 12, tá aqui, ótimo, AC igual a 12. O retângulo é o ABCD, vamos ficar atentos. Como é que eu marco esse ângulo de 30 graus que a diagonal faz com o plano alfa? A gente faz o seguinte, faz a projeção do A sobre alfa, que é o A linha, e liga no ponto aonde a diagonal está furando o plano. Essa diagonal AC fura o plano em C. Então eu vou ligar A linha com C, porque desse modo eu obtive a sombra de AC em alfa. A sombra do AC é o A linha C, e o ângulo de 30 graus está exatamente aqui. Ah, é isso aqui? É isso aqui. Muito bom, entendendo que isso aqui é 90 graus. Muito bem, entendendo que ele quer a área da projeção dele, do retângulo sobre alfa. Quem é a projeção do retângulo ABCD sobre alfa? Resposta é o quadrilátero A linha, B linha, olha só, A linha, B linha, CD. Nossa, então é isso aqui, certo? Muito bem, o problema está pedindo, vou dar um destaque aqui, vou usar meu grafitinho, olha só. O problema está pedindo essa área aqui, essa área aqui, é a sombra do retângulo. A projeção do ABCD é a sombra do ABCD sobre alfa, A linha, B linha, CD. Então é isso aqui que ele quer, é isso aqui que ele quer. E te digo mais, isso é um retângulo, porque o ABCD é retângulo, ou seja, esse ângulo é reto. A reta por A e A linha é perpendicular ao plano. Então, pelo recíproco do teorema das três perpendiculares, o ângulo aqui vai ser reto. A mesma coisa vai acontecer nesse cantinho aqui, olha. Ou seja, você vai deduzir que o A linha, B linha, CD é um retângulo. Ou seja, o que o exercício está perguntando é quanto dá X vezes Y. Essa é a pergunta do problema. Mas não é uma coisa complicada não. Vamos ver por quê. Primeiro, porque o X já está dado, olha só. Se um lado de oito metros desse retângulo está em alfa, ora, o lado do retângulo ABCD que está em alfa é esse. Portanto, X é igual a oito. Só falta descobrir o Y. Isso não é complicado não. Se você prestar atenção no triângulo A, A linha, C, A, A linha, C, ele é retângulo com ângulo de 30 graus e hipotenusa de 12. Poxa, isso é ótimo. É ótimo porque eu consigo facilmente descobrir esse Z. Vamos ver como é que eu descobri esse Z. Você lembra como é que é? Z é cateto adjacente a 30, o 12 é hipotenusa. Cateto adjacente a hipotenusa, lembra qual relação trigonométrica? Seno, cosseno ou tangente? Isso mesmo, cosseno. Então, cosseno de 30 graus nada mais é do que Z sobre 12. Ora, isso vai te permitir descobrir o Z. Excelente. 2. Se você quer o Y, olha o triângulo A linha CD. Acompanhe aqui comigo o contorno. Esse triângulo aqui é retângulo em D e você já tem o X e já tem o Z. Se você já tem o X e o Z, o Y ficou fácil. Olha só. Y² mais 8², cateto quadrado mais cateto quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. O Z que você achou aqui, você conecta aqui. E com isso você vai descobrir o Y. Maravilha. Acabou o exercício. Por quê? Porque a área que você quer, que é a linha B' CD, é simplesmente 8 vezes Y. Ok? Bom estudo aí, pessoal. Até a próxima. Saúde para vocês. E aí E aí Obrigado.